Vizinha suja, deita as cama na rua DJTura Sujou, sujou Sujou vai ter que limpar Garina, sujou vai ter que limpar Sujou vai ter que limpar Garina, sujou vai ter que limpar Sujou, sujou Sujou vai ter que limpar O país está sujo E a limpeza já está se feita Há muitos kuduristas que deixaram cedo a caneta Hoje estão a comentar que escrevem mais e é dissenta Putos barulhentos que até no futuro dão roleta Se o estilo fosse desporto, macaria tanto de queleta A bíblia nos ameaça que surgirão falsos profetas Também no futuro surgirão falsos kuduristas Vejo que mudam de estilo tipo de The Elder da pista Vizinha suja, deita as camas na rua Sujou, sujou, sujou vai ter que limpar a carina Sujou vai ter que limpar, sujou vai ter que limpar a carina Sujou, sujou, sujou vai ter que limpar a carina Sujou, sujou, sujou vai ter que limpar a carina Sujou, sujou, sujou Regresso nesse mago de novo pra salvação deste meu povo Sei que não sou o Cristo, mas mudança que eu trouxe com provo Dias que eu faço o futuro, meu combustível é moranoso Dança agora tem que não dança, mas dança mexendo o teu pescoço Gente boa, tanto não pede, docedora que passa um direitura Não se embaça muito garota, são mestres da cintura A gente escuma, muita boa, entra no meio e desarruma Sujou, sujou, sujou vai ter que limpar a carina Sujou vai ter que limpar, sujou vai ter que limpar a carina Sujou, sujou, sujou vai ter que limpar a carina Sujou vai ter que limpar, sujou vai ter que limpar a carina Sujou vai ter que limpar, sujou, sujou Vizinha suja, deita as camas na rua Se essa vizinha fosse minha, limparia a rua todos os dias Desculpa pela expressão, mas essa garota é vadia Come com uma mocinha, não sabe estar no dia a dia E quando chega a notinha, a gente se vira suas perninhas Tu mate uma baby ou de uma saia tão curtinha Armada em cartoncinha O nosso lema continua, ela sujou Vai limpar, caso não vai apanhar Sujou, sujou, sujou vai ter que limpar a carina Sujou, sujou Isso foi Jumbo Produções na Casa DJ Kenixa, acertando vida DJ Dura na captação Assim, aí não Jumbo Produções